A longa história verificável da sua ascendência, a ideia de ser um militante da memória, ou mesmo um dos seus livros preferidos, A Montanha Mágica, de Thomas Mann, tem em todos, parece, uma característica em comum, o tempo. Porquê que o tempo é importante? Quer dizer, primeiro que nós somos finitos, portanto, e quando somos finitos, o tempo é relevante. A gente pode não dar atenção, nem estar muito preocupado com isso, mas o tempo é relevante. E, ao mesmo tempo, a história, chamemos-se a história com H pequeno, pois há a história com H grande, que é uma coisa mais esquisita. A história com H pequeno vive do tempo e das mudanças no tempo. e introduz fatores que nós temos dificuldade em apreender psicologicamente. Porque nós, a nossa cabeça, olha para as coisas e tenta encontrar causa-efeito, racionalidade e tudo. E a história é quase sempre surpresa. E, portanto, o olhar para o tempo é das poucas coisas que nos ajuda a perceber alguma coisa. Particularmente pelo que já aconteceu. O que não significa que a gente perceba sobre o que está a acontecer. Que isso é um mito. Os historiadores, supostamente, não fazem previsões, não fazem futurologia, não fazem prognósticos a não ser no fim do jogo. E há um bocado a regra que a gente segue. Sim, sim. Há, aliás, uma relação interessante entre o tempo, entre a memória e a verdade. A história e a verdade. Apresenta-se, apesar de ser licenciado em filosofia, de ter sido um político eleito durante muito tempo, apresenta-se como um historiador. Porquê? Porque, como é que um historiador escolhe a verdade? Vamos lá ver, há sempre um fator de seleção, há sempre uma interpretação. E, portanto, essa interpretação deixa de fora as coisas que não cabem claramente na interpretação. Se aquilo que se escreve e se tenta analisar é a verdade ou não, isso é das perguntas mais difíceis, desde a Bíblia, desde a conversa com Pôncio Pilatos, que é a pergunta mais terrível que há na história da nossa cultura ocidental. O que é a verdade? Portanto, eu não tenho a pretensão, e nem acho que a história tem a pretensão, de revelar a verdade. Tenho a pretensão, nem revelar alguma coisa que ensine em si alguma coisa. Mais vale sabê-la do que não sabê-la. Mas eu acho que um estudante no ensino secundário entende, quando ensinam história, como a verdade. Eu não sei se... Mas não é, mas não é. Mas devia ser dito de uma forma clara? Tipo, a primeira aula de história devia ser... Não é, porque em bom rigor, a não ser que se tenha uma posição de tipo religioso, ou coisa assim, não há verdade. Quer dizer, claro, não há verdade. Portanto, muito menos a história revela a verdade. A história faz uma seleção de... A história, na nossa concepção ocidental, porque há diferentes concepções da história, faz uma seleção de acontecimentos e tenta encontrar um nexo entre esses acontecimentos. E isso é uma construção. E essa construção muda com o tempo. Ou seja, se eu escrever em 2024, ou se eu escrever em 1930, as coisas são diferentes. O nexo é diferente. Não quer dizer que não se aprenda muito lendo como é que em 1930 se olhava para a história. Ou no início do século XX, por exemplo, que é um período muito interessante, porque é um período de grandes ilusões. Porque, aliás, acabaram todas com a Primeira Guerra Mundial de 1914-1918. Mas nós temos sempre que lidar com relações de... Para interpretar, temos que introduzir relações de causa e efeito. Mas isso é muito simplista em relação à complexidade dos acontecimentos. Por exemplo, qual é o papel que têm os grandes homens? Isto é uma polémica. Napoleão mudou aquilo que nós podemos considerar ser um caminho que vinha da Revolução Francesa ou não? Eu acho que sim, mudou. Eu acho que as personalidades têm um papel na história. Mas mesmo isso é muito controverso, porque os historiadores da escola... Mas a história é contada pelos vencedores, não é? Também. Mas agora também há a história contada do ponto de vista dos vencidos. Agora. Agora. E, bom, rigor sempre, num certo sentido, houve, por exemplo, na ascensão do nazismo na Alemanha, há uma parte da história que é contada pelos vencidos de 1918. Agora, os vencedores, por serem vencedores, criam um facto que é muito poderoso. Nós ganhamos. Ou isto processou-se assim. Mas às vezes basta passar meia dúzia de anos para perceber que não foi assim e que não ganharam necessariamente. Portanto, eu acho que o que é fundamental perceber, quer na história, é a complexidade das coisas. Nós depois podemos encontrar uma narrativa, como agora se diz, dentro da complexidade das coisas. Mas a complexidade é sempre mais importante. As simplificações são sempre más. E, olha, uma das vantagens do Arquivo Ifemre é que a gente defronta essa complexidade da história. Todos os dias. Todos os dias. Coisas que não se sabem. E muitas coisas que não se sabem. Coisas que ocorreram de uma maneira diferente do que aquela que a história oficial diz. E quando se lida com partidos ou organizações, seja a Igreja, seja o Partido Comunista, seja mesmo os outros partidos, o próprio PSD, o próprio PS, nós encontramos, quando há uma história oficial, nós encontramos, no modo geral, um reducionismo histórico muito considerável por tudo aquilo que não encaixa e fica de fora. Quando as instituições são muito antigas, como é o caso da Igreja, ou, do certo ponto de vista, do Partido Comunista, que tem mais de 100 anos, nós estamos perante histórias oficiais que se tornaram, no fundo, instrumento de propaganda, instrumento de legitimação, instrumento de identidade. E aí a coisa ainda é mais difícil, porque tudo que vai ao lado prejudica. Acontece com a história da escravatura, com a história da colonização. Eu até pego agora, por falar do Partido Comunista, e de ter escrito a biografia do Álvaro Cunhal, uma coisa que retivo foi que disse que escrever sobre Álvaro Cunhal foi importante para perceber o país que herdou. Quem é a pessoa que hoje os jovens devem perceber para entender o seu país? Eu não sei se são pessoas que são livros. O Álvaro Cunhal é uma pessoa? Não, está bem. O Álvaro Cunhal é uma pessoa. Claro que é preciso perceber o Salazar, é preciso perceber o Álvaro Cunhal, é preciso perceber o Maestro Ars. Mas o Álvaro Cunhal estava vivo quando começou a sua bibliografia? Sim, eu comecei quando... Uma pessoa viva hoje. Alguma pessoa viva hoje que seja importante para os jovens. Não precisa de ser portuguesa. Sim, é difícil. Não há uma referência que seja com o nível de impacto que era o Álvaro Cunhal na sua altura. Não, vamos ver. É difícil. Porque também há um downgrade das personagens. Portanto, há um downgrade das personagens políticas, sociais. Portanto, é muito difícil encontrar. Portanto, nós... É mais fácil encontrar no passado, mesmo no passado próximo, do que no presente. Eu estou a tentar pensar e tem dificuldade em responder-lhe a essa pergunta. Mas... Sim, a dificuldade é reveladora já. É reveladora. Portanto, sei lá. A gente vai para os Estados Unidos, vai tentar ver os presidentes, é... Nada. Vai para a Europa, ou as pessoas vão àquela geração do Mitterrand, do Cole, do Olaf Palme, do Willy Brandt. Mas... Está bem. Pois é difícil encontrar... Referências. Referências. Há um bocadinho de pessimismo aí. Eu li que é uma pessoa pessimista. Eu às vezes... Faz falta haver mais pessimistas? Nós estamos adormecidos no otimismo? Há uma fórmula que muitas vezes se usa que é assim. E que eu uso para mim. É importante ser pessimista na inteligência e otimista na vontade. Ou seja, o pessimismo na inteligência não deve transformar-se numa apatia ou numa dificuldade de vontade. A combinação das duas coisas é a única que resulta. É a única que muda o pouco que nós podemos mudar. Mas pronto. Alguma coisa podemos mudar. Podemos pelo menos fazer com que algumas gerações vivam melhor que as mesmas gerações no passado. Não significa que vamos sempre continuar a viver melhor. Pelo contrário. É muito provável que uma da altura volte outra vez para trás. Mas pronto. Como a gente tem uma vida finita, quando uma geração ou duas tem uma vida razoável de paz, por exemplo, na Europa isso é bom. Agora, a gente não pode olhar para aquilo e dizer que está adquirido. Porque não está. Rapaz, por exemplo, no meu caso a geração que nasceu no princípio da Guerra Fria conheceu um período de paz na Europa absolutamente excepcional. Tão excepcional. até onde? Até à Guerra da Jugoslávia. E durante esse período esse período foi o maior período em que a Europa esteve em paz. Portanto, as pessoas que viveram nesse período viveram sempre melhor. Não quero dizer em todos os sítios mas viveram sempre melhor. a partir da Guerra da Jugoslávia em muitos dos sítios passaram a viver pior e hoje muito pior. Portanto, eu acho que uma política laica chamemos assim que é expressa numa frase do o Saint-Just na Revolução Francesa ele diz a felicidade é uma ideia nova da Europa. O que ele está a querer dizer é não devemos viver a vida não devemos criar condições para que as pessoas vivam a vida à espera do do paraíso celeste. Nós temos que encontrar a maneira de eles terem não me diga um paraíso terrestre e esta ideia de que o que é fundamental é a vida que se tem independentemente da religião independentemente do que a gente acha que vai acontecer depois e essa coisa é essencial para a democracia. Um aspecto importante da crise da democracia é a ruptura desse bem-estar em muitos sectores ruptura real ou percebida porque há muitos fatores que não são não correspondem à realidade por exemplo, à realidade das estatísticas mas são percebidos como tal. e portanto tem o mesmo efeito às vezes até tem o pior efeito. Agora a ideia de uma política laica é o objetivo da política e da democracia é que as pessoas as gerações que estão vivas possam viver melhor do que nem sequer é melhor podem viver um pouco como já estão sem andarem para trás. As novas gerações estão pela primeira vez se calhar a confrontar-se com a ideia que o progresso não é garantido. Não, mas isso o progresso não é garantido nunca. Mas essa história sempre foi contada. Sim, em certos períodos foi muito importante e depois falhou sempre. É evidente que o progresso não é garantido mas se me perguntarem assim os tempos passados e os tempos presentes são idênticos não, eu costumo sempre responder quer dizer eu prefiro um mundo que tem anestesia com o mundo que não tem anestesia coisas deste setor. que alguma coisa esteja garantida nada está garantido e depois há também toda esta discussão sobre os jovens e os mais velhos que é uma discussão muito dominada por lugares comuns no nome da coisa e que é muito dominada no fundo por uma perceção que não tem nenhum fundamento histórico ser mais jovem é sempre melhor que ser mais velho portanto é básico em termos de oportunidades capacidade estilo de vida força é sempre melhor portanto a partir daí nunca se pode fazer uma comparação dizendo que os jovens estão piores os jovens estão piores em alguns aspectos mas se a comparação é com os mais velhos ganham sempre os jovens Tem alertado para a importância do contexto internacional na política nacional escreveu que acabar com o serviço militar obrigatório foi um erro acha possível haver uma guerra nos países que fazem parte da União Europeia envolvendo países que fazem parte da União Europeia eu sei que não gosta destas perguntas mas de 1 a 10 nos próximos 10 anos qual é a probabilidade de termos uma guerra? 6, 7 o que é muito é muito elevado é muito elevado por uma razão porque nós estamos perante uma realidade relativamente nova que mostra exatamente este efeito de surpresa quando caiu o muro de Berlim e acabou a União Soviética gerou-se um período de grandes esperanças grandes esperanças Europa ia se unificar essa unificação significava paz e isso aconteceu durante um pequeno período de tempo eu por exemplo fazia parte de uma comissão da NATO que acompanhava os países de leste houve ali um pequeno período de tempo em que havia boa vontade de todos os lados mas durou pouco mas essas grandes esperanças começaram logo a encalhar quando por exemplo começou logo a União Europeia quando se começou a olhar para os países de leste e ver o que custava fazer com que eles acedessem a um treino de vida como agora se diz semelhante aos que já estão e por exemplo quando os franceses começaram a olhar para o que era preciso pagar para a agricultura polaca ter o mesmo tipo de subsídios tinha a francesa recuaram logo portanto o único país e isto é importante o único país que pagou os custos da entrada dos antigos países de leste numa prosperidade e mesmo assim com muita dificuldade foi a Alemanha com a unificação alemã nenhum dos outros esteve disposto a pagar acabaram vários por permitir a entrada dos países do leste da Europa em condições em que em condições normais não podiam nem deviam entrar não tinham liberdade de expressão não tinham sistema judicial independente tinham um sistema partidário herdado do comunismo portanto havia muitos muitos fatores portanto há períodos nós conhecemos períodos de esperança que é sempre ilusória mas mais vale tela do que não tela não é? mas agora é sempre ilusória e agora estamos num período pessimismo porque a invasão da Ucrânia pela Rússia que nunca quer dizer aquela treta que começou em 2014 é uma treta do ponto de vista histórico a guerra começou quando a Rússia invadiu a Ucrânia e estava convencido que aquilo era um passeio a partir do momento em que não foi o passeio para a Rússia que gerou-se um problema de recuo muito difícil e isso é perigosíssimo para o conjunto da Europa repare as anexações que a Rússia fez formalmente a Rússia não se limitou a ocupar parte da Ucrânia anexou distritos da Ucrânia alguns dos quais não têm lá soldados não estão ocupados pelos russos essa anexação foi votada pelo Parlamento Russo portanto na prática são territórios da Federação Russa como é que se recua aqui de maneira a pôr em causa estas quer dizer ninguém na Europa pode permitir uma guerra de anexação de território já a Crimeia já não foi brilhante o que a Europa fez mas como é que se passa daqui para uma probabilidade considerada de haver uma guerra que envolva países da Europa passa que as pessoas têm que olhar para o mapa da Europa de forma diferente com o que olham por exemplo Transnistria Transnistria é metade da Moldova que nunca foi nunca teve governo central eu acho quando encontro alguém da Moldova pergunto sempre se eles são de um lado ou se são de outro pergunto para a capital qual é a capital e eles respondem Sinauk Sinev e tal portanto de um dos lados a Transnistria esteve sempre mais ou menos ocupada pela Rússia também foi o jornal Ebed e tal se neste momento na Transnistria aderir à Federação Russa nós vamos ter um fragmento da Federação Russa entalado junto da Roménia da Ucrânia e da Moldova a Geórgia parte da Geórgia está ocupada pelos russos a Acázia no Norte portanto as fronteiras da Federação Russa tendem a ser e é política do Putin transformar-se nas fronteiras da antiga União Soviética em grande parte também porque houve uma política de russificação desses territórios por exemplo há uma parte importante de população que fala russo na Lituânia há uma parte importante de população que fala russo na Ucrânia e a política do Putin é dizer nós temos um direito de proteger essas pessoas e portanto esse direito de proteger implica invadir ou ocupar ou intervir na política interna nem sempre a invasão é militar é de outra natureza e isto é particularmente perigoso para os países bálticos para a Lituânia Letónia Estónia particularmente para a Lituânia que tem um enclave e para a Letónia também para a Estónia de forma diferente tem o enclave de Kaliningrado que era a antiga Perúcia Oriental Kaliningrado era a terra do canto Canisberg e repare quais são os problemas que se levantam de imediato se houver um agravamento da situação na Europa quais são os direitos de passagem visto que o território não é contigo à Federação Rusa por exemplo houve uma tentativa de impedir que houvesse direitos de passagem associados com materiais militares ou com uma grande base naval da Federação Rusa e a Kaliningrado que lhe dá a abertura para o Váltico embora numa guerra geralizada ninguém saia do Váltico portanto quem lá está fica lá agora e a mesma coisa em relação à Bielorússia e em relação às repúblicas asiáticas por ordem do ponto de vista de Putin na Federação Russa é a razão da sua ascensão o Putin ascendeu ao lugar que tem e ao poder que tem como autocrata criando uma diversão dos serviços secretos russos para justificar a segunda razão da Xexénia a primeira tinha corrido mal havia um governo na Xexénia a segunda arranjaram um pretexto foi uma bomba em Moscovo num apartamento onde viviam soldados e oficiais em particular e ele pegou que hoje sabe claramente que foi uma provocação dos serviços que fazia parte do Putin portanto a partir daí nós temos um problema em todas as fronteiras da Federação Russa e quando digo todas as fronteiras chama a atenção de que as fronteiras da Federação Russa não estão validadas por tratados internacionais a não ser por estranho que pareça no norte no Báltico nenhuma das outras está inteiramente validada não significa que os conflitos sejam de natureza fronteiriça são essencialmente conflitos políticos que têm a ver com as minorias russas minorias às vezes maiorias depende dos territórios mas mesmo no outro lado que a gente tende a esquecer portanto a Sacalina o mar de Bering e tal mesmo aí os tratados de fronteiras entre a Federação Russa e os Estados Unidos recuaram todos portanto nós estamos perante um país que tem uma tradição imperial que tem uma visão imperial que encontra a expressão na teoria o Dugin por exemplo o Dugin desenvolveu aquela tese a Eurásia versus Europa que é no fundo as teses do do Sul alargado contra o Ocidente então essas teses circulam todas como legitimadoras no fundo do crescimento da Federação Russa e do poder chinês portanto há aqui uma mas esta porque é que numa campanha para as legislativas por exemplo tendo em conta que esta clareza de haver um risco é tão elevada porque é que isto porque é que não há espaço para esta discussão é porque é um assunto demasiado complexo para falar é um assunto que eles acham que não dá votos acham que não dá votos e os jornalistas acham que não dá audiências portanto a combinação entre as audiências e os votos faz esta coisa absolutamente absurda ignorante irresponsável que é não se discutir estão todos com propostas que implicam mais gastos no orçamento mas podem ter que gastar muito mais no orçamento de defesa podem ter que gastar muito mais em despesa e podem encontrar uma situação mundial com uma economia muito hostil mas não discutem não discutem eu por exemplo eu gostava de perguntar por exemplo mesmo ao Chega você acha que a vitória do Trump é boa para o mundo por exemplo ninguém faz estas perguntas ou para o Pedro Nuno Santos até onde está disposto a ir no orçamento da defesa para os 2% que é suposto a NATO exigir ou outra pergunta que também tem a ver que é será que um governo que vai presidir reconhece dois estados na Palestina na Palestina e Israel diga-me uma coisa entre o Pedro Nuno Santos e o Luís Montenegro em quem mais confiaria para gerir a política externa isso é o tipo de perguntas que eu não queria responder em período eleitoral mas eu reconheço qualidades no inutro se formos à campanha não pronunciando sobre as personalidades o mundo negro tem tido um papel de impedir uma certa radicalização a que o PSD tinha vindo a cair nos últimos tempos principalmente na demarcação com o Chega e na tentativa de deslocar um pouco o PSD para uma posição centrista e menos diretista mas eu não estou certo se isso corresponde à sua direção política ou se isso corresponde apenas a uma tática eleitoral ele tem feito isso se isso corresponde a uma tática eleitoral ou se corresponde a uma posição de fundo vamos ver porque as posições que desde o Passos Coelho muita gente do PSD tem tido não tem nada a ver com o PSD a sua gênese a sua identidade e tal o Pedro Nunes Santos é o personagem para mim um pouco mais enigmático essa coisa da ação eu aliás brinco com aquilo porque é ação ele faz a campanha com a ação que aliás é significativo que alguém sabendo que há uma controvérsia sobre que há milhares de palavras em português que não implicam aquela coisa que para mim é frontosa da ação nos coisas eu escolho aquilo e tem as propostas do PSD e do PS são muito da mesma natureza umas são mais estatistas outras menos estatistas mas a natureza das propostas é a mesma e é uma natureza empobrecedora em relação à vida política quer dizer o PS diz temos que meter os serviços dentários nos serviços de saúde também acho bem e os outros dizem temos que aumentar as reformas até ao salário mínimo nacional também acho bem quer dizer mas não é isto que efetivamente faz a diferença portanto eu tenho dificuldade em fazer um julgamento sobre as personalidades já decidiu o seu sentido de voto? já decidiu o meu sentido de voto mas não vou fazer a propaganda eleitoral podia ser daquelas pessoas que decidem mais em cima há tantos indecisos agora já decidiu há muito tempo eu não tenho a característica de ser muito indeciso decidiu muito muito antes há dois meses há três meses sim, num certo sentido sim mas também sou sensível a olhar para as campanhas eleitorais como algo que me pode fazer mudar mas pronto mas em princípio não já mudou alguma vez? já votou em vários partidos? já votei não em vários partidos acho que nunca votei mas já há alguma altura em que não votei ok uma opção de abstenção não votar de abstenção e depois votei nas eleições presidenciais muitas vezes nos candidatos que não eram apoiados para o PSD era o caso do Mário Soares e depois sabe uma coisa uma coisa que tem os documentadores agora que é uma coisa que eu testo testo duas coisas as pessoas lá em casa acho isso desestável as pessoas lá em casa tem algum direito de falar para as pessoas lá em casa e a outra é como eu tinha dito mas é evidente que apesar de tudo como eu tinha dito o PSD acabou por apoiar Soares na segunda volta e acabou por apoiar muitas políticas que originalmente combateu mas até nos tempos mais recentes mas a deriva para a direita é preocupante porque eu vou-lhe dar um exemplo absurdo que está aqui nas ruas de Lisboa de como a campanha é de facto um exercício de ignorância e de tudo o cartaz da iniciativa liberal que está no Largo do Rato tem o Pedro Nuno Santos abraçado a um livro do Carlos Marques ah mas o que é certo quer dizer ainda se fosse o Keynes o Carlos Marques quer dizer não sabem o que é o Carlos Marques não sabem o que pensa o Pedro Nuno Santos que evidentemente é tudo menos o marxista porque eles acham que ter uma política que lhes pareça de esquerda é marxismo e isso são os mecanismos de radicalização que existem nos dias de hoje muita simplificação e portanto se me dessem um pré-poco para o cartaz mais palerma da campanha eleitoral é esse o Pedro Nuno Santos abraçado ao Carlos Marques mas falando da iniciativa liberal nestas eleições tem-se abordado muito o tema da AD poder no limite coligar-se com o Chega eu gostava de ouvi-lo sobre a possibilidade da AD coligar-se com a iniciativa liberal porque falou sobre isto e disse que era completamente absurdo que o PSD tinha que perder a sua identidade para se ligar e a iniciativa liberal porque se a iniciativa liberal fizer uma aliança com o PSD é para o governo lugares e tais no caso do PSD fazer uma coisa quer dizer do ponto de vista programático mas isto é um cenário não isto é um cenário possível que eles estão apresentando como sendo noivos mas isto preocupa preocupa porque isso significa abandonar completamente a identidade do PSD o PSD é um partido de género social-democrata o Sá Carneiro os fundadores do PSD até Cavaco mesmo Cavaco consideravam que o partido tinha três coisas relevantes era um partido liberal no plano político que é eu sou um liberal no plano político como era o Alexandre Colano a Mera Garrete muita gente liberal eu Mário Soares liberal no plano político personalista por causa da importância que tem na geração fundadora à doutrina social da Igreja mas eu costumo fazer um truque que dá sempre certo que é ler fragmentos de um texto e digo vocês estão a ver o que é que diz o Bloco de Esquerda o Bloco de Esquerda e tal depois isto vem no Catecismo da Igreja Católica normalmente resulta num depois num grande circunloque para justificar a ignorância o Sá Carneiro talvez uma das influências mais importantes do ponto de vista social é a doutrina social da Igreja e depois tem um terceiro aspecto que é a socialdemocracia quando uma pessoa pergunta o que é que aproxima uns partidos uns dos outros o liberalismo político aproxima o PSD o PPD e o PSD do PS o personalismo cristão aproxima o PSD do CDS ou na visão do homem do que é político e o que não deve ser político do ponto de vista de coisas é por cima do PS do ponto de vista da socialdemocracia aliás a vantagem do arquivo efêmero é que a gente sabe umas coisas que nunca vieram verdadeiramente a público uma delas é uma cena quase de pancada no aeroporto de Lisboa quando veio cá eu acho que não sei se foi o Olaf Palme ou o Vili Brante não me lembro um dos dois e então tinha uma delegação da JSD que dizia o Vili Brante vamos admitir que era o Vili Brante é nosso e uma delegação do PS que dizia o Vili Brante é nosso o Soares escreve uma carta ao Sá Carneiro que está lá no arquivo protestando com a apropriação e tal e o Sá Carneiro escreve uma carta violentíssima dizendo não, não nós é que somos teias-democratas não são vocês e portanto este tipo de conflitos mostra proximidade política e dizia o Sá Carneiro queria meter o PS na AD que é outra das coisas que só pede para aí há essa distinção clara com a iniciativa liberal com a iniciativa liberal é completamente porque a iniciativa liberal fazia-lhe bem ler o Adam Smith e ao São Todos que é o Adam sim, de facto não há almoços grátis é verdade mas também é verdade que o Adam Smith não diz que todos os almoços devem ser pagos há muita coisa no Adam Smith em que só afere às dificuldades econômicas e que não são inteiramente liberais no sentido não, mas eles são liberais no sentido do Friedman do Milton Friedman que é um tipo de liberalismo radicalizado no plano econômico que não tem correspondência no plano político como sabe apoiaram a ditadura do Pinochet portanto o liberalismo político é uma coisa que tem a ver com a liberdade com a liberdade da vida individual com os costumes que o Estado não deve meter-se na maneira que as pessoas olham para si próprios para o seu corpo para o seu desenvolvimento para o seu ensino e por aí adiante e desse ponto de vista deve ter limites e esses limites devem implicar por exemplo coisas tão concretas como as câmaras nas estradas não devem identificar onde é que as pessoas entraram nas estradas onde é que vão sair pelo contrário querem calcular apoiam polícias portanto estas pequenas coisas fazem uma diferença do ponto de vista da liberdade os eleitores do PSD têm noção porque ou há uma expectativa no limite do PSD de ter uma maioria absoluta que é difícil ou então a única hipótese viável é uma ligação com a iniciativa liberal que obriga se isso garantir maioria não é líquido não, não claro que não não é líquido o problema do Chega óbvio o Chega é bastante filho das bases do PSD quer dizer não é propriamente um partido é um partido não é o Ventura só houve sempre um elemento populista no PSD e portanto o Chega teve capacidade de apanhar agora o meu pior cenário é eu acho que a palavra do Montenegro é para tomar a sério portanto ele não ganha as eleições e não fará um governo com o Chega muito bem mas há pouco tempo referiu que tinha dúvidas sobre isso com ou sem Montenegro não é que sem Montenegro então é que eu não tenho dúvida nenhuma porque a facção do Passos Coelhos chamemos assim já disse perfeitamente que é um erro e também alguns dirigentes atuais do PSD já disseram que não havia nenhum problema com o Chega e portanto se para irem para o governo tem que fazer uma aliança com o Chega sem o Montenegro ah isso não tenho dúvida nenhuma porque a fome de poder é grande e portanto vão por aí e é por isso que o principal fator mas acha que isso vai surpreender as pessoas que estão hoje a votar no PSD não vai estão à espera disso não vai não há muitos que não querem e há muitos que acham que é um mal menor se for para afastar o Partido Socialista do Poder os argumentos do mal menor são esses e a vontade do poder é grande agora isso é um desastre mas mesmo vamos admitir que eles formam um governo minoritário isso é válido quer para o PS quer para outros fazem um governo minoritário a sombra do Chega vai estar em cima da mesa do Conselho de Ministros sempre porque querem tomar uma medida sobre a imigração vão pensar ela não passa medida pré-condicionada e o Chega vai votar contra portanto o condicionamento do Chega que é um partido é o único partido dinâmico neste momento na vida política portuguesa talvez o livre vai evidentemente condicionar e à esquerda a mesma coisa vamos admitir que o PS que tem um governo minoritário quer aumentar o orçamento de defesa não pode contar com os votos do PC porque o PC a questão da Ucrânia é uma questão muito complicada aliás é uma das razões da crise do PC mais do que eles imaginam mas é real deixa-me perguntar uma coisa sobre os jovens entre os 18 e os 34 anos por isso segundo as últimas sondagens até da Católica que fazem uma partição por segmentos etários os partidos do espectro direito terão o dobro dos votos dos partidos do lado esquerdo nos jovens dos 18 aos 44 anos há vários efeitos como é que os desfazamentos estão grandes por um lado há um efeito de moda as modas são muito relevantes numa sociedade dominada pelos média as modas são não só muito importantes do ponto de vista económico mas também são muito importantes porque elas geram ciclos de novidade e portanto a tendência é para vender quando eu digo vender no sentido lato em que seja imagens televisão e outras coisas há sempre o mito da novidade e portanto o efeito da novidade é importante depois há também um efeito que é muito quando se diz a geração mais bem preparada eu tenho muitas dúvidas sobre isso mas estatisticamente estatisticamente não do ponto de vista da formalidade do ensino não significa do ponto de vista do que representa ter uma licenciatura o que representa ter uma licenciatura sem dúvida para mim é completamente incompreensível que se possa ter uma licenciatura sem ler já não digo um livro quando um livro às vezes é relevante e eu sei disso de experiência própria que eu vou às faculdades vou às escolas e uma das coisas que eu pergunto é exatamente o que é que leram já não diga montanha mágica enfim nós temos no Arquivo Ifemra um prémio que mostra por que razão é que substituir livros por ecrãs não resulta temos um prémio que nunca ninguém concorreu que enfim não é grande coisa mas é simbólico que é lerem a Guerra e Paz do Tolson no ecrã do telemóvel ah claro sim telemóveis esses aliás são também fatores de exclusão as pessoas acham por exemplo os mais velhos têm dificuldade de ler e amplia-se amplia-se mas a frase não fica completa para ler textos de ficção é muito difícil no iPad já é um bocadinho melhor mas mesmo assim o folhear claro que se tratar do manual técnico há imensa vantagem no hipertexto se tratar por exemplo de um eu lembro de uma coisa que disse a personagem não sei quanto o Hans Castorp printa páginas atrás e eu vejo uma felita para encontrar mas embora mas então acha que para os jovens eu acho que é tudo mal é tudo mal e é desconhecimento é tudo mal e é um incremento muito significativo da ignorância as pessoas ficam danadas quando eu digo isto mas há uma responsabilidade do sistema educativo há uma responsabilidade do sistema educativo do facilitismo nas escolas da perda de valor de aspectos culturais eu dei aulas de relações internacionais e eu naquela altura passei por ser um professor muito exigente nunca percebi bem porquê mas muito exigente e depois percebi um tipo disso eu entrava para fazer os exames e as pessoas iam para a secretaria para pedir o adiamento e sabe porquê? porque eu fazia aquelas perguntas que as achava muito difíceis por exemplo eu lembro perfeitamente de estar a fazer um exame sobre a Hungria e sobre a revolta húngara e a invasão soviética da Hungria a repressão e tal os alunos em que eu estava a fazer perguntas sobre isso sabiam tudo ou seja se se tratasse apenas e uma dada altura veio-me uma suspeita à cabeça que onde é que é a Hungria? devo dizer que hoje a gente me disse que a Hungria é na Ásia e qual é o grande rio da Hungria? ninguém sabia isso é que eram as perguntas difíceis e isso é que é o problema que é do ponto de vista escolástico saber decorar eu já tive alunos de filosofia sabem o que disse o Platão sabem o que disse o Descartes mas acham que o Descartes é anterior ao Platão não há o ensino não está orientado para a percepção só isso a escola mata a curiosidade que é o grande elemento de mata a curiosidade e depois tem outra coisa é uma mistura de uma coisa escolástica de obrigação de decorar que é aquilo que a direita acha que deve ser o ensino e ao mesmo tempo uma espécie de pensar que podem substituir a literatura por jornais veja por exemplo se fizer uma pergunta aos políticos a maioria deles e eu estou-me a referir a casos concretos porque eu vi as respostas o que é que você está a ler sabe qual é a resposta dominante estou a reler os maias reler os maias muito bem e depois quando continua ainda é pior porque depois vai para o Fernando Pessoa também estão todos a reler o Fernando Pessoa e depois ainda é pior que é inventar um livro uma vez o Passo de Coelho inventou um livro do Sartre que dizia que era muito importante para as suas angústias existenciais à adolescência é um livro que não existe o Sócrates fez a mesma coisa também com vários livros quais são os livros importantes ah na biblioteca da minha casa o meu pai tinha os livros da Seara Nova que era um livro que podia ser escondido bom ninguém escondia os livros da Seara Nova se escondessem as citações no modo certo um livro vermelho que toda a gente identificava ainda admito que escondessem portanto há de facto um problema de crise de muitos aspectos da nossa cultura mesmo naqueles aspectos em que a nossa cultura tem que se confrontar com culturas diferentes e isso significa isso é um produto perverso perverso de uma verdadeira revolução que foi a democratização do ensino mas também porque esta perversão da ignorância já não é só dos alunos é dos professores praticamente dos professores mais novos mas também tem a ver com precariedade com as condições que são dadas aos professores isso é tudo verdade isso é tudo verdade e tem a ver mas o que é importante também é dizer as outras coisas que não tem a ver veja o caso por exemplo nos média a nossa comunicação o contínuo política média é um dos aspectos mais sinistros que põem a causa de um ensino eu já vou falar disso então ok deixa-me só entrar no ensino o problema é este eu acho que hoje desde o pré-primário as pessoas devem saber ler, escrever e contar e depois duas outras coisas que são do nosso tempo que é saber procurar na internet quem diz saber procurar na internet é saber andar na internet e distinguir as fake news das não fake news e tal e saber ver televisão quem diz saber ver televisão também não é a letra ou seja saber ler imagens ouvir imagens porque sem isso as pessoas são facilmente manipuladas e o efeito dessa manipulação separa ainda mais os ricos dos pobres as pessoas pensam há fatores novos de exclusão social por exemplo quem tem vocabulário as pessoas que fazem os geradores tem um domínio do português que vai para além dos 140 caracteres que tinha o twitter agora já agora o x já tem mais mas o que é que acontece acontece que o vocabulário circulante é muito escasso o que é que significa o vocabulário circulante escasso? perda de poder porque se eu quiser exprimir uma ideia se quiser exprimir um argumento eu tenho que ter o vocabulário um bocado mais desenvolvido e este tipo de fatores redução de vocabulário redução de referências nós vivemos num mundo judaico-cristão é fundamental conhecer pelo menos as principais histórias da bíblia pelo menos as principais histórias da mitologia grega se eu perguntar Adão e Eva as pessoas respondem mas se eu incluir o Caim já encalha é a mesma coisa em relação a muitas histórias da bíblia que é aquilo que permite ler o Eça de Queiroz permite ler os Maias permite ler o Camilo permite ler porque essas histórias eram os elementos estruturais da nossa cultura é a mesma coisa em relação a mitologia Minerva levanta-se ao entardecer está bem Minerva e a cruja se formos à guerra de Troia é a mesma coisa portanto há todo um conjunto também de referências da mitologia que eram parte da cultura geral mesmo das pessoas eu não estou a defender a erudição eu também gosto da erudição mas é o mundo à parte e esta perda significa o empobrecimento da relação com o mundo portanto quem sabe ganha quem sabe manipula Então vamos falar de um bocadinho de alguns perigos para a democracia uma logo a seguir à admissão do António Costa disse que a democracia só sobrevivia se o Ministério Público conseguisse condenar o António Costa e os outros acusados em função agora desta fragilidade aparente do que foi a acusação a democracia está em público claro que está que é um governo roubaram-se dois governos eu não acho que a situação do governo do continente seja igual ao caso da Madeira mas pronto seja como for uma intervenção do Ministério Público que no caso o continente parece ter muitos erros identificação de telefonemas errados não eram para o Costa era para o Costa um fio muito débil se deram quatro anos a ouvir o Galamba quer dizer para já isto é um absurdo em termos de direitos quer dizer porquê? porque a uma altura a gente percebe porque é que isto tem que durar quatro anos ou oito ou doze por uma razão é porque isto está à procura de uma prova portanto enquanto não aparece a prova escuta-se isto não pode ser tem que haver indícios fortes cujos se está a ver que não existiam mas uma eu questiono-me se essa era a lógica se eu estou à procura de indícios fortes porque é que pararam a investigação naquela altura quando esses indícios aparentemente não eram suficientemente fortes então é uma boa pergunta e vieram para a rua isso é que é a pergunta isso é que é a pergunta é o timing e esse timing não porque esse timing não está normalmente associado a buscas espetaculares mas está associado a uma vontade política eu acho que vai lá ver quando as pessoas dizem a politização do Ministério Público eu costumo dizer é uma politização de um determinado tipo ou seja eu não estou a dizer que o Ministério Público atua para favorecer o PSD contra o PS ou vice-versa eu acho que há uma mentalidade dentro do Ministério Público daquilo que se chama justicialismo que é uma forma de populismo especial profissional é uma mentalidade corporativa que é nós somos os zeladores da justiça da verdade da não corrupção do direito e os outros são todos vistos com desconfiança e é este mecanismo de desconfiança que de alguma maneira explica estas coisas e o justicialismo tem um efeito particularmente destrutivo do sistema político democrático porque quando nós vemos sucessivas vagas de investigações que resultam em arquivamento ou outra forma perversa de arquivamento é deixar passar os prazos nós vemos muitas vezes uma acusação por exemplo absurda à Presidente da Câmara de Matositas porque tinha escolhido o seu chefe de gabinete sem ser por concurso público está bem? 300 autarcas deviam ser indiciados porque ninguém escolhe um chefe de gabinete a não ser na base da confiança política mas aí parece haver efetivamente uma vontade uma vontade quer dizer uma vontade e essa vontade mas essa vontade podia ter sido de qualquer partido no limite mas na escolha daquela personalidade há uma vontade não, há uma vontade de encontrar com força numa personalidade que tem visibilidade é mais isso exatamente num político não interessa ser de esquerda ser de grande e é evidente que depois quando há é a rede de arrasto aliás o caso mais grave da rede de arrasto foi durante o processo Casa Pia que se violou todo o princípio da democracia que era andar a ouvir milhões de... querer obter informação sobre metadados de milhões de telefonemas para ver quem é que... isso, de facto não pode ser assim ou então criação de álbuns com figuras para interrogarem às crianças ou nesse caso já adolescentes ou até adultos para saber qual deles eu estava lá estava lá o cardeal patriarca de Lisboa e mais centenas de pessoas porque é por sermos conhecidos portanto não há nenhuma razão particular mas agora deixe-me dizer o justicialismo é esta atitude nós somos detentores da justiça temos todos os direitos podemos fazer o que queremos e eles são por serem políticos ou por serem personalidades com fama suspeitos pela própria natureza e isso é que é destrutivo também há uma... isso que eu espero quando se faz uma acusação quando se rouba um governo quando se põe um tipo na lama durante vários anos primeiro que haja responsabilidade se a coisa não tiver fundamento ou então que procurem que realmente encontrem provas essa frase sobre o Costa a única coisa que permite que o Ministério Público saibem deste processo é condenar o Costa Outro perigo que identificou veio no seu primeiro artigo de opinião deste ano em público e que centra-se sobre o tal contínuo político-mediático em que na verdade vou tentar ser simples na explicação já não há um lado de política já não há um lado de jornalismo há simplesmente um mesmo lado há uma contínua mediação da opinião pública do espaço da opinião pública e que depois que está dependente da novidade da urgência da frase assassina da rapidez da rapidez pronto e o que resulta numa autonomia numa perca da autonomia obviamente da política que começa a ser feita para os médias e com as regras dos médias do jornalismo pronto como é que podemos corrigir isto? tem a ver com a precariedade dos jornalistas? tem a ver com políticas de financiamento público? tem a ver com o peso mais efetivo de uma entidade reguladora? com novas iniciativas legislativas? como é que nós podemos combater esta separação mais clara entre o poder político e o poder do jornalismo? eu não acho que seja o poder do jornalismo é o poder do mau jornalismo que é muito politizado também portanto vamos lá ver tudo o que disse é uma parte mas há também tem a ver com o que nós discutimos sobre as escolas e a juventude que é por exemplo o seguinte eu analisei a maneira como foi feita a cobertura das manifestações no período da troika qual é a manifestação que teve melhor imprensa antes de haver a manifestação foi o que se lixa a troika primeiro que é um bom nome que se lixa a troika apela a um determinado tipo de de idade era uma coisa festiva a gente sabia que havia grupos é como as manifestações um pouco que há agora sobre a habitação tem tem slogans engraçados gente divertida uma grande variedade e os jornalistas que cobriam quem eram eram gente da mesma geração tinha uma comunidade cultural achavam graça àquilo portanto o tratamento notucioso foi muito favorável a CGTP é porque era sexy é exatamente é mesmo isso dava audiências e havia uma comunidade porque os políticos das Jotas são iguais aos jornalistas novos frequentam as mesmas coisas orientam a sua vida pelo time out pelos restaurantes pela vida noturna há muita endogamia dormem uns com os outros também portanto há muitos mecanismos desse género a CGTP fazia manifestações algumas das quais até com mais gente do que as da troika contra a troika e no entanto o tratamento era pobre baço porque é um tipo de mais velhos muitos reformados muita gente cuja vida era uma vida de fábrica cujo mundo fabril a maioria desses senhores não fazem nenhuma ideia eu às vezes disse na brincadeira mais que uma vez põe-lhe num torno a ver se ele exemplifica um torno numa fábrica portanto mas já não há forma de dar a volta a isto isto é um não sabe qual é a única forma de fazer como nós estamos aqui a fazer a discutir com o tempo com o tempo aí está com o tempo porque este contínuo é praticamente propício à manipulação porque agora com a inteligência artificial com novos mecanismos então ainda vai ser maior se as pessoas se as pessoas obtêm toda a sua informação entre aspas na internet no tiktok com memes que é o que acontece hoje nos mais novos aquilo é praticamente atropado por exemplo há um crescimento de força do engraçadismo nós temos bons cómicos e eu prezo a qualidade mas não se pode substituir o debate racional por coisas engraçadas porquê? porque dão mais audiência e vendem mais portanto há muitos mecanismos aqui que são mecanismos de venda de mercado portanto o que é que devem fazer as pessoas? olha eu estive antes de vir para aqui estive a fotografar o Pedro Nuno Santos com o Carlos Marques porque vou escrever sobre isso e estive a fotografar os cartazes do Volte o único partido que tem frases sensatas nos cartazes é o Volte que não vai ter votação nenhuma até porque é uma coisa esquisita é no fundo num partido europeu mas o apelo ao bom senso das frases é o que falta se um tipo usar alguma inteligência algum conhecimento e algum bom senso não é apanhado por esses mecanismos o grande drama da frase da Mortágua sobre a avó quer dizer uma coisa transformada na capas de jornais são coisas absurdas e isso evidentemente é uma capa que cobra as mais importantes que ficam lá por trás portanto viver num mundo de aqui o que é importante nesse sistema contínuo mediático é a correlação com o sistema de ensino é a correlação com o mundo da visão é a correlação com o espetáculo é a correlação ou seja é um surto que tem alguma ironia se a gente tiver em conta jornais como o Expresso em quem escreve sobre os jovens são tipos de 40 anos ou 30 anos que gostam todos são sempre há evidentemente mitologia da juventude que evidentemente são os de meia idade que de um modo geral alimentam e até mais velhos esta forma é muito comunista muito facilitadora e fica muito pouco o resíduo do que fica é muito pouco e por isso empobrece empobrece qual é o grande fator de crise da democracia é aquilo que falámos há bocado sobre a frase do São Justo quando as pessoas quando não digo o país terrestre mas enfim uma espécie de purgatório terrestre encalha a democracia está em risco e depois quando a democracia tem uma característica que é diferenciada de qualquer outro sistema é cultural 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 no sentido lado é uma escolha cultural na natureza as pessoas comem-se umas às outras e portanto os regimes de poder as ditaduras que são mais naturais chamemos assim que é a democracia democracia é uma atitude cultural que exige racionalidade e o que acontece hoje é a perda do valor da racionalidade no debate público porque se eu substituo um debate racional por uma uma espécie de concurso de frases assassinas um concurso de casos um concurso de lugares comuns que circulam que ninguém vai verificar ou de coisas engraçadas isso empobrece o debate ou então de imagens fortes quer dizer se tiverem os políticos a dançar no TikTok são capazes de ter alguma audiência e eu acho que alguns teriam vontade de fazer o livro que eu nessa janeira nas anteriores eleições depois falaram umas danças e depois tive que afastar a Joacine mas a perda do valor da racionalidade na vida política é uma coisa que é antidemocrática e portanto a democracia está num risco não é só a guerra não é só o futuro não é só crise do modelo económico é também uma crise cultural profunda e essa crise verifica-se nos mais novos de uma maneira e nos mais velhos de outra voltando ainda ao jornalismo vê alguma verdade na frase de as redações são de esquerda e as administrações de direita não não nada não já foi mais assim do que é hoje hoje em que sentido no sentido de que os jornalistas que querem subir na vida aproximam-se as administrações e os outros muitas vezes têm mais condições de trabalho mas também muitas vezes repetem eu não queria estar aqui numa discussão que é particularmente complicada que é a das causas fraturantes mas a gente lê no público e ontem ou anteontem um artigo no público dizendo que a centralidade da campanha devia ser o racismo o feminismo as causas LGBT também e eu digo é relevante discutir esses aspectos mas sem progresso económico nenhuma dessas coisas acaba e um dos erros que a esquerda cometeu nos últimos anos praticamente o bloco de esquerda foi sair da dimensão social da mudança para ir para pensar que a mera discussão destes problemas resolve os problemas só por uma minoria rica urbana e com alguns conhecimentos culturais para a maioria das pessoas não tem significado nenhum pelo contrário até reforça o contrário portanto e aí nas redações há hoje também muitas modas desses géneros quer dizer modas que vão a micro causas e transformam as micro causas no centro da vida política é mais fácil chegar a um jornal escrever ou ir para comentador quando se tem uma micro causa desse género e se é conhecido por essa micro causa do que pura e simplesmente por uma aproximação mais cultural e mais lata da vida é mais fácil na sua opinião controlar editorialmente um jornal se ele for detido por privados ou por entidades públicas as duas coisas os mecanismos de controle é que são diferentes mas duas coisas não há nenhuma diferença não há mecanismos por isso poderiam haver mais jornais públicos há coisas por exemplo que RTP não faz muitas vezes o problema não é no que faz é no que não faz que RTP não faz e que o observador faz portanto há aqui muitos mecanismos não é privado e é inteiramente um órgão político e o outro é a nossa televisão pública repare o próprio facto de se atirar coisas que sim tanto não têm audiência para canais especializados é em si mesmo um empobrecimento porque há um enorme empobrecimento repare os canais noticiosos supostamente eram para ser canais noticiosos e hoje por exemplo são noticiosos desportivos quando era suposto haver canais desportivos a lógica do cabo era essa mas isso já não acontece há uma há quanto tempo alguém viu uma peça na televisão uma peça que seja no teatro que seja no final da época não há antigamente havia não é porque antigamente fosse melhor não era era pior em tudo mas há há um enorme empobrecimento é claro que as pessoas não vão ver o meso para ouvir a obra claro deixa-me perguntar nisto o que é que lhe parecem os espaços de opinião sem contraditório do género entrevista ficcionada em tempos de informação em canais generalistas como como acontece com os comentadores que estão nos canais Marcos Mendes ou Paulo Portas e tal não mas aquilo não tem nada aquilo objetivamente cria um mainstream de debate público que corresponde a interesses interesses pessoais económicos profissionais políticos mas é errado devia-se agir sobre isto por exemplo a entidade reguladora deveria não cheguei a ser não não cheguei é uma opção de mercado mesmo nesta uma altura de campanha eleitoral não acho que isso faça mal ao mundo não acho que as pessoas votem mudem o voto por ouvir Paulo Portas ou por ouvir Marcos Mendes ou outros do mesmo tipo ou até o Marcel o modelo disso vem do Marcel o Marcel criou toda uma escola jornalística e depois há uma segunda escola que é do Independentes portanto essas duas escolas não são iguais são diferentes particularmente os dois mais velhos foram aqueles o Marcel criou o jornalismo de cenários criou a gente o tipo das notícias as pontuações e o Paulo Portas criou um jornalismo pretensamente de imaginação e tudo mas com muito pouca atenção em relação aos factos e socialmente muito reacionário mais do conservador muito reacionário a princesa Diana teve aquela vida que teve porque não vinha da parte de cima da nobreza contra os políticos que usam meias brancas quer dizer havia ali uma forte que evidentemente que era propositada não e que é típico da burguesia quer dizer eles estão convencidos que estão lá todos na velha nua era a separação entre o velho dinheiro e o novo dinheiro que era uma coisa ridícula porque o velho dinheiro não é aquilo que eles achavam que era velho dinheiro introduziu muito um mecanismo de moda assente que se repete hoje muito na engraçativa assente na depreciação das pessoas que vêm de baixo e de uma pseudo cenubeira com as pessoas que vêm de cima claro que depois saiu-lhes o salgado e por aí diante bom faltam duas perguntas por isso estamos quase no fim tem abordado muitas vezes a incapacidade dos jornalistas de saírem das bolhas mediáticas dos ciclos de tendência de não fazerem as perguntas certas qual foi a pergunta que eu devia ter feito e não fiz bom nós estamos numa entrevista de carácter bastante diferente fiz algumas perguntas que não devia fazer mas isso é quais mas de qualquer maneira e que eu evidentemente não respondi mas qual é a pergunta que eu é sempre difícil vamos lá ver o mecanismo de ato que é qual é o livro mais importante da sua vida qual é a coisa qual é a personagem mais coisa e tal porque na realidade nunca é um só por exemplo sobre o papel que tem a subsidial dependência na produção cultural dos dias de hoje por exemplo que é uma coisa impressionante qual é o papel que a subsidial dependência tem na produção cultural nos dias de hoje é criar uma coisa que não se vê como indústria mas se vê como arte se nós somos as cidades holandesas acho que mesmo até a Roterdão a maioria das pessoas trabalha em indústrias culturais não é no Porto do Roterdão isso é uma estatística antiga não sei sempre se tanto mudou eu impressiono-me sempre de ver cartazes de espetáculos de música de bailado de teatro e embaixo cinquenta bonequinhos com os logotipos tudo que você vai imaginar o cemitério de logotipos exatamente nós fizemos uma exposição no Beato de um lado tínhamos unicórnios de outro lado tínhamos a arte toda eu confesso que é evidente que eu não quero que o Estado tenha uma política de gosto não é isso que eu prefendo mas uma solução como em alguns países como nos Estados Unidos é que haja um mecanismo de controle da qualidade dos pares quando isso acontece depois toda a gente protesta como aconteceu com a Veneza com a é muito complexo de imaginar é muito complexo mas não há outra maneira ou seja não há outra maneira porque senão eu sei muito bem como é que se vai buscar essas coisas por exemplo a gente no Arquivo de Febre faz um enorme esforço para não fazer isso mas é muito fácil ser associada a controle é muito, muito, muito é mas quer dizer eu duvido de um país que tem o maior número de artistas por metro quadrado e é verdade o maior número de artistas entre performers músicos bailarinos por metro quadrado quer dizer tem que haver aqui um problema de qualidade tem que haver aqui um problema de qualidade e ao mesmo tempo muito daquilo que é criativo às vezes faz sem esse enquadramento institucional mas isso dava uma longa conversa foi isso que a gente não pede porque então por fim José Pacheco Freire qual é o seu maior lugar comum? sei lá qual é o meu maior lugar comum isto é a outra das coisas são muitos é difícil escolher não precisa de ser o maior um deles então sei lá eu repito uma frase muitas vezes cavar com o selo quando porque eu tenho um grave problema de tempo que é deixem-me trabalhar muito bem deixem-me trabalhar obrigado então nada Deus muito prazer e muito gosto muito gosto obrigado tchau 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 tchau